Presidente João Doria, quem fala é Adilson Madeu. Eu pretendo sempre estar junto com o governo e acreditando num bom governo, mas eu quero lamentar nesse momento, quando eu vejo no Facebook o senhor se pronunciar e falar que os funcionários do município, 135 mil funcionários do município, vão receber amanhã uma mensagem, dia 28, aliás, sexta-feira no dia de greve, que para fazer a locomoção para todos, para ir ao trabalho, seja em secretaria, subprefeituras. Eu quero lamentar, e a categoria dos taxistas começa a lamentar, e eu começo a ficar triste quando a Folha de São Paulo, que vai sair amanhã, vem com a manchete Doria faz acordo para Uber 99 e transportarem de graça os servidores. Eu não estou entendendo de graça como quem deu o cadastro para os funcionários do município receberem a mensagem. A 99 e essa Uber são ilegais, eles trabalham em cima de liminares. Como que nós vamos continuar as audiências públicas que temos que fazer e colocar em ordem, como o senhor me falou, prefeito, o senhor falou que ia por ordem na casa. Não é justo o que está acontecendo hoje, dia 26 de 4 de 2017, porque até agora fiquei no plenário votando um projeto interessante do Executivo, e estou trabalhando sim em prol de um governo como o do senhor, um governo bom. Agora, ninguém gosta mais da classe dos taxistas do que eu. Lamento, precisa rever essa posição. É isso que eu quero. Eu agradeço, o senhor está me vendo, que eu sei que vão levar para o senhor a minha mensagem. Já falei que sou secretário de governo, não estou conseguindo falar com o Sérgio Aveleda, sou secretário de transportes, mas, por favor, resolva essa situação e peço encabecidamente. Meu muito obrigado. 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 Obrigado.